Alô, torcedor atleticano, passando aqui pra falar sobre Diego Costa. O jogador já assinou o contrato, tá tudo certo, ele já divulgou um vídeo agradecendo ao torcedor atleticano, inclusive destacando aquela frase do aqui é galo, tudo pronto então. O jogador deve chegar na segunda-feira, mas o contrato já está assinado, o próprio empresário do atleta sugeriu ao Atlético que fizesse a divulgação amanhã no domingo, até pra gerar mais repercussão, domingo é dia de futebol, né? Apesar de que o Atlético joga hoje, tá em campo, mas sugeriu e a diretoria do Atlético analisa a possibilidade de anunciar oficialmente amanhã. Porém, o próprio atleta já divulgou um vídeo, então é aguardar. Mas agora de contrato assinado, Diego Costa é jogador do Atlético.